Notícia urgente, mas é boa. Kaique Brito teve alta, Vasti. Teve alta, o hospital divulgou uma nota contando pra gente que agora o Kaique já tem condições de continuar o tratamento em casa. Tá 100%? Não. Mas que, graças a Deus, assim, de forma até quase milagrosa, né? Pelo acidente, por tudo que ele passou. O Kaique conseguiu, os médicos conseguiram reverter a situação que era gravíssima e mais uma vez, gente, a atitude desse motorista e o socorro rápido, porque nem sempre é só o motorista. Às vezes o motorista chama o socorro, mas não dá certo do socorro chegar tão rápido, né? Então, tudo correu bem pra que o motorista imediatamente chamasse o socorro e o socorro em oito minutos estivesse lá e esse tempo de socorro foi fundamental pra salvar a vida do Kaique. E agora ele tem condições de se reabilitar. Ele já vinha fazendo isso no hospital com fonoaudiologia, com fisioterapia. Ele teve diversas lesões no corpo, foram muitos traumas, politraumatismos, ou seja, ele fraturou várias partes do corpo. Vários ossos. E tudo isso demanda agora um esforço muito grande também na recuperação, na reabilitação. Por isso a fisioterapia é tão importante pra ele recuperar todos esses movimentos o mais rápido e o melhor possível. Então o hospital divulgou essa nota contando essa boa novidade pra gente. O hospital que ele tava internado é o Hospital Copa Dó, lá no Rio de Janeiro. E disseram então que o Kaique Fernandes Brito tava internado lá desde o dia 2 de setembro de 2023, com politraumatismos. Recebeu a auto hospitalar hoje à tarde, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação na casa dele, na própria residência. E ele vai ter todo o apoio da família, né? E dos amigos agora nessa caminhada. Os médicos que tratam dele assinaram aí esse boletim médico. Essa nota, né? E lembrando que a gente também vem numa semana que foi definitiva também no inquérito sobre o atropelamento. E esse inquérito inocentou o motorista, que foi verificado inclusive que ele estava abaixo do limite de velocidade da pista. Que ele não ajudou em nada pra que o acidente acontecesse. Então ele não fazia uso de celular, a velocidade estava dentro do... Compatível. Compatível. Então ele não concorreu em nada pra que esse acidente acontecesse e por isso foi completamente inocentado. Ele inclusive comemorou essa notícia também nas redes sociais. E deixando claro que o Kaique fez uma travessia totalmente irregular. Não pode fazer aquela travessia daquele jeito. E lembrando que o Bruno de Luca também essa semana foi assunto, aqui na Hora da Venenosa. Também a justiça entendeu que ele não tinha por que prestar socorro ou ser julgado por omissão de socorro. Isso juridicamente. Nós conversamos aqui, opinamos que moralmente aí a situação eu acho que seria diferente. Exatamente. Agora a gente fica aqui aguardando pra que o Kaique agora em casa, junto com a família, ele ou a própria família possam contar a versão dele da história, né? Por que atravessar a rua daquela forma, era distração, o que acontecia naquele momento pra esse acidente acontecer. Enfim, vamos aguardar pra ver se a gente tem mais notícias e essa versão do lado do Kaique. A gente nunca entende os planos da vida, não é? Porque às vezes tinha que passar por isso pra que ocorresse um choque aí e acontecesse algumas mudanças. Quem sabe? Pode ser. Todo renascimento traz uma transformação e às vezes uma mudança de caminho, de plano, de propósito e isso pode acontecer também com o Kaique.